Em que merda você meteu a sua irmã? Eu não fiz nada de errado. Foi a sua irmã que a gente deu essa carta? A minha irmã não tem nada a ver com isso. Vocês levaram a nossa filha do trabalho dela. Sabemos do cofre do Adhemar. Essa carta vai definir o seu futuro aqui dentro. E também o da sua irmã lá na prisão. Que Deus tenha misericórdia em você. Nós temos uma informação segura de que ela foi levada pelos militares. O Elia já entregou vocês duas. Serviço de Beatriz. Não tem nada aqui. Se alguma coisa acontecer pra Beatriz, eu vou te perseguir, te culpar até a morte. Entendeu? Quem é o cachorrão vagabunda? Chega! Chega! Vai ficar bem. Eu posso ir pra casa agora? Não.